Fala galera, nós aqui de novo com mais um vídeo do F4 Air Phantom, tutorial de bolso, é pessoal, dessa vez eu coloquei um armamento nele para ele ficar mais pesado, mas tecnicamente o vinde anterior ele estava com 49.200 libras, esse peso aqui ele está com 43.300 libras de peso, vamos decolar rapidinho aqui, porque eu quero ver como é que ele se compõe, beleza, bora lá, é isso aí parceiro, vamos voar, então aqui ele está com um peso de 43.300 libras de peso Vou desligar isso aqui Vou desligar isso aqui O rádio já está setado Eu vou deixar isso aqui ligado, setado, 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 beleza, deixa eu decolar rapidinho aqui, naquele esquema, let's fly, vamos voar, tutorial, agora vamos ver se a gente acerta Let's fly, vamos voar Sobe barata É, mas leve a outra coisa, né, beleza, 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 deixa eu ir configurando o altímetro aqui Vai, vai que você consegue 1.500 Já vou trimar aqui Opa, diminuiu essa potência toda aí Beleza Ok, ok Já setei ali Ops É, a máquina é fácil não, pessoal, essas máquinas analógicas não é fácil Você tem que prestar atenção em todos os instrumentos aqui, você não tem hood, filho Pro excreto Deixa eu ver se eu tenho de trimar mais aqui Deixa eu só subir um pouco aqui No vídeo anterior eu cheguei muito alto Agora sim Para 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 É, eu sei, parceiro Pera aí Pera aí Só pedi uma coisa aqui Pegado, qual o Qual o time do lá 28.02 28.02 Que não bate não, viu, pessoal 28.02 28.02 Acho que deu 28.10 Olha lá 28.10 Bate não Vamos voltar É, quando você vê ele tremendo assim, você pode colocar para terça Ah, a pista está à nossa esquerda ali Deixa eu ir descendo aqui Esse é a F4F F4F Fazendo um tutorial de pausa aqui, pessoal Homem lá Tentando, né É nosso segundo pausa Vamos ver se As informações que eu peguei melhor Vim dizer que essa aeronave tem que trimar bastante, viu, pessoal Vai, velocidade Cai E aí É isso aí, parceiro, vamos pausar Por que essa luz Por que essa luz está aqui Estou trimando Eu não sou bobo, né Descendo o barco Não sou bobo, né Não sou bobo, né É isso aí É isso aí Descendo o banco 80 Vai barata Vamos ver se você chega lá Imagina isso aqui a noite Carregado, pesado Sobe banco Senão eu não enxergo coisa nenhuma F4Fanto Fazendo tutorial de pose A máquina é um dinossauro Está escutando o bip, bip, bip O certo é não tirar a tensão Mas tem um cara ali na torre Está perguntando se eu posso pousar Observe os instrumentos Beleza, esquece do rádio Esquece do rádio agora E ainda estou alto Tem de ler o manual de novo É, eu sei Eu sei Está alto demais No vídeo anterior Eu quero sair da pista E nesse aqui Qual é a nota? Estou desalinhado Estou desalinhado Estou desalinhado Ainda continuo alto Nossa senhora Vou passar do ponto de novo Agora perdi Perdi, perdi Aí, ó Frutuou Frutuou Ei, ai, ai Ó Frutuou na pista Outra cagada Nossa senhora Frutuou na pista Opa Não é isso tudo não É, né Nossa senhora Você viu O ar que frutuou É a hora que eu dei potência Eu acho É Tem de praticar 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 Mas em relação Ao pouso anterior Para mim Eu parei onde eu queria Teve uma hora que Frutuou Eu falei Nossa senhora Não vai parar não Eu vou abortar Oh Coisa horrorosa Não quer ter nada Pessoal Vamos fazer outro vídeo Mais Vamos fazer mais Vou dar uma lida No manual melhor Cadê o Zequinha Para pegar o paraquedro Que pouso horroroso Que pouso horroroso Tem de praticar Tem de praticar ainda Vou dar mais uma lida No manual E refinar Esse treino Vamos ver se a gente Faz uma coisa melhor Que esse aqui DSS8 F4E Phantom Tutorial de pouso Se bem que aqui Está mais É para teste Né pessoal Naquele esquema Pode dar o joinha Pessoal E por favor Se inscreva no canal Valeu Fui Fui